Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pra se ele continuar, beleza? E ela só vai com as pessoas arrebentarem o botão de gostei, vocês tão esquecendo, mano, sério Tô ficando triste com, mano, a gente pegava, tipo, 12 mil likes, 13 mil, e tá pegando 7, 8 Mano, vamo arrebentar o botão de gostei Vamo fazer um acordo, galera, mano, vamo fazer o acordo dos acordos, sabe? Que é um acordo top, galera Esse vídeo que bateu, ó, 20 mil gosteis, eu vou fazer um episódio especial de uma hora Uma hora Então, mano, manda pra todo mundo que você conhece pra gente bater essa meta, demorou? Então, fiquem com o vídeo aí, galera, se inscreve no canal se não for inscrito e ativa o sininho, demorou? Então, fiquem com o vídeo, valeu, falou e tchau Tá, tio Sasuke me deu esse livro meio que pra ler sobre alguns ninjas que foram poderosos ao longo do tempo Tá, então deixa eu ver se eu entendi O Itachi era irmão do tio Sasuke, que ele tinha bastante habilidade com genjutsu Entendi, então, ele era o usuário do Sharingan, ele era bem forte Tá, Sasora era um ninja que conseguia controlar as habilidades de marionetes, né? Ele usava linhas de chakra pra controlar as marionetes, né? Entendi também Tá, Deidara ele usava meio que uma massa, uma massinha pra... Como uma explosão, né? Como uma explosão Ah, entendi, entendi, entendi Tá O Kisami era um ninja que tinha uma espada muito poderosa Ele era um dos sete espadachinhos da névoa, ele usava a Sam errada Ah, eu tô entendendo, eu tô entendendo Tá, o Pain, Nagato, como ele era chamado Ele tinha seis meio que clones dele, meio que bonecos dele Que ele controlava E ele tinha o Rinnegan, igual o do tio Sasuke também Com habilidade de... De repelir as coisas, digamos assim, né? Tá, eu tô entendendo basicamente O que que ele tá... Ele quer que eu estude sobre os ninjas pra saber as habilidades dele Deles Ah, entendi O tio Sasuke é muito esperto, meu Deus do céu Tá, então esse Pain, ele tem um Shinda, tem um Sei, né? Tá, então... Foi com isso que ele explodiu a vila, tá? Falar em vila Deixa eu dar uma olhada depois que eu estudei esse negócio Porque o tio Sasuke me obrigou a ficar estudando ali o dia inteiro Meu Deus do céu Que coisa chata ficar estudando Tá, mas acho que isso é bom, né? Porque a qualquer momento ele pode mandar alguns ninjas pra cá, né? Meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, ele... São os ninjas que eu tava estudando A antiga Akatsuki Meu Deus, meu Deus Deixa eu ver quem tá ali Itachi Deidara Pain Sasori O Kisame E tem mais uma pessoa ali Que eu não tô conseguindo enxergar Ai, a Kunan é uma das aliadas do Pain Ai, meu Deus do céu O que que eles querem aqui? Será que... Ai, eles tão todos mortos Mas... Ai, eles voltaram com a Edutensei Meu Deus do céu Eu tenho que ajudar Eu tenho que ajudar a vila Meu Deus do céu Então a antiga Akatsuki tá aqui na vila Meu Deus do céu O que que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu tenho que enfrentar eles Eu tenho que enfrentar eles Meu Deus, eles tão vindo pra cima de mim Eles tão vindo pra cima de mim Rasenga Tá, tá, tá Rasenga Tá, eles não falam nada Será que eles não podem... Meu Deus, o olho deles O olho deles tão todo preto Todos pretos Meu Deus, meu Deus Deixa eu pegar esse x-xame aqui De costa Meu Deus Meu Deus Eu tô enfrentando a antiga Akatsuki Meu Deus Caraca 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 Tá, me teletransportei pra cá Tá Deixa eu ver se eu entendi Meu Meu Deus Meu Deus Quantos ninjas ali Jesus Tá, eu tenho que tomar cuidado Eles são ninjas muito poderosos, tá Deixa eu ir pra cima deles Deixa eu ir pra cima deles Ai, não, 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 não Meu Deus Eles são muitos Eles são muitos Eles são muitos Meu Deus Tá, meu Deus Tá, consegui pegar todos Ai, ai Ai, eu tenho que derrotar eles Eu tenho que derrotar eles Eu tenho que derrotar eles Eu não posso deixar eles me derrotarem Eu não posso deixar eles Meu Deus Essa daqui eu não sei nada O que ela usa Eu não sei o que habilidades ela usa Eu não sei de nada Tá, eu tenho que derrotar Será que eles Acho que eles não estão na sua melhor forma Que eles não estão conseguindo me atacar tudo certinho Tudo com as habilidades dele Eu acho que quando eles voltam nesse ano Eu tenho que ser Eles não voltam com todas as forças dele Deles Tá, então eu tenho que focar Um, focar um Foca um, foca um, foca um, foca um Foca um, foca um Foca um, foca um Ai 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 Calma, calma, calma Calma, 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 calma Meu Deus Eu vou ter que cruzar a minha Razenga Razenga Meu Deus Eles estão muito fortes Eles não estão tão fortes Como eu pensei que eles eram Mas tá Mas eles estão fortes sim Tá Esses dois então É o Sasori E a Kudan Tá, eu tenho que derrotar esses dois primeiro Pra depois derrotar os outros Tá, 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 tá Toma, toma, toma Toma, 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 toma Meu Deus, eles não morrem Eles não morrem disso nenhum Os outros só vão ficar vendo eles Só vão ficar vendo eles apanharem Beleza Um eu derrotei Um eu derrotei Tenho que derrotar esse daqui também Razenga Tá, eles não estão funcionando Razenga Beleza Dois eu derrotei Deixa eu Deixa eu concentrar um pouco mais de Chacar em mim Deixa eu Deixa eu Concentrar um pouco de Chacar em mim Que eu vou ter que derrotar todos eles Todos eles eu vou ter que derrotar Todos eles eu vou ter que derrotar Razenga Beleza Ai meu Deus do céu Tenho que tomar cuidado Tenho que tomar cuidado Tenho que tomar cuidado Tenho que tomar muito mais cuidado agora Calma Vou ter que ir pra cima deles Eu tô ficando bem cansado já Tô ficando bem cansado já Tá Ai meu Deus O Tio Sasuke me perdoa por isso Mas vou ter que derrotar esse seu irmão Vou ter que derrotar esse seu irmão Vou ter que derrotar esse seu irmão Ai Ai Eles tão muito batendo em mim Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eles são realmente a antiga Katsuki Olha eles se parecem muito com os da foto Meu Deus Meu Deus Tá Tá Mas eles não estão usando as habilidades deles Eles não estão usando as habilidades deles Será que eles não conseguem usar o poder máximo deles agora? Eu acho que não Eu acho que não Eu tenho que tomar muito cuidado Ai meu Deus do céu Razenga Eles não morrem com o meu razenga Será que eles são imortais ou morrem do tipo? Acho que não Acho que não Senão eles não teriam morrido os outros dois lá Meu Deus Tá acertei os quatro Acertei os quatro Beleza Tá 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 Beleza Mais um já foi Mais um já foi Eu tenho que guardar um pouco de chá cara Eu tenho que guardar um pouco de chá cara Porque se eu for muito pra cima deles Eu não vou conseguir derrotá-los O meu chá cara realmente tá acabando O meu chá cara realmente tá acabando Tá 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 Me desculpa de Sasuke Me desculpa de Sasuke Mas eu vou ter que derrotar o seu irmão Eu vou ter que derrotar o seu irmão Eu não queria fazer isso Mas eu acho que não é o irmão dele realmente Porque ele nem falar ele tá Nem falar Ele tá Ai Eu acertei ele de novo Acertei ele de novo Tá Eu vou ter que arrebentar tudo no meu razenga 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 Beleza O irmão do tio Sasuke já foi Desculpa Desculpa tio Sasuke Desculpa Mas era necessário Era necessário Era necessário Razenga Tá Eu só sobrou o último Que é o Pain Realmente é o mais forte deles Realmente é o mais Era o mais forte deles O meu pai falou Foi meu pai que derrotou ele Foi meu pai que derrotou ele Então eu tenho que derrotar ele também Tenho que derrotar ele também Meu Deus do meu chá cara O meu chá cara tá acabando 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 Vou ter que guardar Guardar meu chá cara Tá Acertou em mim também Acertou em mim também O meu chá cara O meu chá cara tá realmente acabando Aos poucos Razenga Meu Deus do céu Por um minuto eu achei que agora Que eu ia morrer Que eu ia morrer Eu achei que eu ia morrer agora Meu Deus do céu Ai Ai Eles realmente eram muito poderosos Ai Ai Tá Meio que Meio que tem um recado deles Meio que Que isso Saiu de dentro de um deles Do Pain Então realmente o Pain era o mais forte Tá Deixa eu ler isso Se você está lendo isso Boruto Quer dizer que você derrotou Meu primeiro exército Do Edo Tensei O seu Primeiro exército Então quer dizer que tem mais Farei mais deles no futuro Mas se prepare O próximo exército Será os 5 Kags Mais a Akatsuki Não 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 Ele vai trazer os 5 Kags O meu vovo vai estar nisso Ele vai trazer O Hashirama O Tabirama Ai Meu Deus do céu O Deixar é o Akagi Não 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 Vou Não 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 5 Kags O que ele quer dizer com 5 Kags Será que ele Ai Meu Deus do céu Eu estou com medo disso Mas Akatsuki Só que você Terá que derrotar A minha Kurama A minha Kurama Cuidado Seu filho está sendo muito útil para mim Ah Os dias da vila estão contados Assinado Kawaki Não 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 Quer dizer então que Ele vai atacar a vila com uma Kurama Como que ele vai fazer isso Eu acho que ele vai controlar o meu avô E vai trazer a Akatsuki pra cá E vai trazer uma Kurama pra cá pra atacar Porque se eu não me engano Tem metade do chakra da Kurama no meu pai E metade do meu avô Que ela foi soldada no meu pai Quando ele era um bebê Meu Deus do céu Eu tenho que falar isso pro meu pai Urgente Eu tenho que falar isso pro meu pai Urgente Eu tenho que falar pra ele Que eu acabei de derrotar Um exército Do Tensei da Akatsuki Eu tenho que derrotar isso Eu tenho que Tenho que falar pro meu pai isso Isso está parecendo muito A guerra ninja que eu estava lendo nos livros Eu tenho que reportar isso pro meu pai Eu tenho que falar pra todo mundo da vila Pro Tio Sasuke Pra todo mundo Que a vila vai ser atacada por um Pela Kurama Então eu tenho que Correr Eu tenho que correr Que isso é muito perigoso Que isso é muito perigoso Eu tenho que ler Eu tenho que ler Eu tenho que ler